Você aí de casa conhece o projeto Anjos de Quatro Patas? Pra você que não conhece, nós vamos conversar com o médico veterinário Ricardo Belasco que vai nos contar como é que funciona esse projeto e nos dará as demais informações. O projeto Anjos de Quatro Patas nasceu em 2017. Tinha um pessoal já cuidando dos animais de ruas, um projeto sim, mas não está formalizado ainda. Daí resolvemos já fazer essa formalização, registrar essa ONG no papel. E a gente está atendendo bastante cachorro, esse ano mesmo a gente atendeu mais de 100 cachorros de rua. Então o que a gente faz? A gente resgata esses cachorros, já com doença, provendo dermatológico a gente cuida deles e daí os animais estão no sadio, vacinado, com remédio pra carrapato, né, tudo certinho, a gente coloca ele pra adoção, entendeu? Então esse animal vai pra adoção, né, é totalmente imunizado, né, esterilizado também, né, entendeu? Tanto química como cirúrgica, né, e daí a gente coloca pra adoção. Infelizmente, se o animal ficar uns dois, três meses pra adoção e não tendo lar, infelizmente a gente tem que colocar ele de volta pra rua, entendeu? Então, aí qual que é o outro projeto nosso? É cuidar dos animais de rua. Então, a gente sabe quais animais que já passou por nós, né, e aí, estando na rua, a gente vendo se eles estão com um problema tão dermatológico, né, às vezes o cachorro tá mancando, tá com uma feridinha, outra, a gente recolhe eles de novo e faz o mesmo processo, cuida deles, né, verifica certinho como é que tá, exame de sangue, tem um laboratório que ajuda a nós, né, que não cobra, né, essa questão do exame de sangue, né, e a gente faz meio que um check-up. Então, ele fica lá até ficar sadio, né, aí dá uma outra chance pra adoção. Não tendo adoção, a gente coloca ele pra rua de novo, né, porque esses animais são de ruas, né, então a gente não pode tirar essa liberdade deles, né, e fazer também um depósito de animal, né, porque teve um tempo que a gente tava com 25 cachorros, 25, 28 cachorros, entendeu? Então, a gente tá tendo bastante sucesso a questão de adoção, né, esse mês, mês agora de outubro, eu acho que a gente conseguiu o adotante pra uns 20, 20, 25 cachorros, entendeu? Desde filhote, adulto, né, e a gente tá monitorando também esse pessoal que pega e leva pra casa, né. Qual que é a importância de ter ações como essa aqui no nosso município? Na questão de zoonose, né, porque a gente vai tá tirando esses animais de ruas, né, imunizando eles, porque temos a raiva que é uma zoonose, né, e agora também temos essa doença que tá meio que se alastrando no Brasil, que é a esportricose, né, que é a do gato, né, agora o pessoal tá tudo com um preconceito com o gato, né, que é sempre assim, né, os bichinhos também não têm culpa, né, e também a questão do carrapato, né, que é a febre maculosa, né, então é muito importante a gente tá fazendo esse projeto pra tirar esses animais, imunizando eles, assim, evitando também essa questão da zoonose, né, principalmente a raiva também, né, que a prefeitura faz um belo trabalho essa questão de vacinação, né. Mesmo que os animais eles estejam na rua, vocês continuam fazendo ali o acompanhamento? Inclusive ali na praça, né, central ali, ao redor da prefeitura, prefeitura não, igreja e Correios, né, onde tem bastante pão com carne, né, que churrasse em grego ali é a maior cúmulo de cachorro, né, então a gente, como a gente fica ali por perto, né, a gente sempre tá acompanhando eles, né, e tem bastante gente, assim, que temos contato, né, é dono de loja, dono de espetinho, né, que conhece o nosso trabalho, então ele sempre também tá ali, né, a gente leva uma raçãozinha pra eles também tá colocando esses cachorros, né, na porta das lojas, né, e qualquer anormalidade que eles veem, o cachorro mancando, alguma coisinha de estranho, eles pegam, ligam pra gente, né, e aí nós vamos lá pra ver certinho, se realmente constatar que o animal tá doente, tá com uma fratura, alguma coisa, a gente recolhe ele, né, e faz o tratamento, né. Quais são os cuidadosos que a gente tem que ter com aqueles cachorros que são mais agressivos? Olha, o... eu sempre falo assim, se não conhece, não coloca a mão, entendeu? Então, quando você vê um cachorro na rua, né, cachorro de rua geralmente é difícil ser agressivo, né, então cachorro de rua dificilmente é morder pessoas, né, a não ser que seja, estão sendo maltratados, assim, eles vão se defender, né, e nem correr atrás de gato, né, é difícil, eles são bem harmoniosos, assim, né, mas essa questão de cachorro de quintal, se você não conhece, não coloca a mão, entendeu? Se você quiser colocar a mão, você tem que ir chegando devagarinho, entendeu? Chega com calma, né, não chega, de repente, porque o cachorro é assustado, o cachorro não conhece você, entendeu? Então, assim, é o instinto dele se defender, ele se defesa dele como? Mordendo, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, se não conhece, não coloca a mão, né? E como que a gente faz para se defender? Olha, é... depende muito do lugar, né? Então, eu sempre penso assim, se você está sobre um ataque de animal, qualquer lugar é válido, árvore, carro, lixeira, né? Então, tem que pensar rápido ali, né? E também não pode se apavorar, gritar, né? Que o cachorro vai entender ali como um... vai piorar a situação, né? Berrando ou batendo no cachorro, né? Então, assim, se tiver algum lugar para você escapar, um carro, uma lixeira, né? Tudo bem. Se você tiver com um capacete, uma bolsa, você pode colocar esse capacete, a bolsa, entre você e o cachorro, entendeu? Então, vai ajudar bastante, né? E manter a calma, é muito difícil, né? Sobre um ataque, né? É manter a calma, né? Eu acho que daí é muito fundamental, né? E como que a população joarense, ela pode ajudar o projeto Anjos de Quatro Patas? A gente está precisando de muitos voluntários, né? Tem poucas pessoas que estão ajudando diretamente, né? Então, eu acho que a primeira coisa é precisar de mais voluntários, né? Para poder aumentar essa questão de ajuda, né? Precisamos mais de ração, né? Que é o principal, né? E medicamento, né? Como ração a gente consegue doação, que é mais fácil, né? Medicamento é um pouquinho mais difícil, né? É questão de doação, então tem que comprar. E a gente pede também a questão de recurso, né? Fazer uma doação, né? O pessoal tem o Pix, né? Se quiser fazer uma doação no Pix, né? Que a tesouraria já vai encaminhar esse dinheiro para compra de medicamento, né? Às vezes, vacinas, né? Vermíficos, né? Então, seria muito importante a população ajudar a associação a essa questão, né?